Olá, saudações! Richard Ferrarini aqui novamente. Muito obrigado por ter chegado até aqui nessa terceira aula falando sobre improvisação. Hoje eu vou falar sobre as três técnicas para você improvisar. São três técnicas que eu escolhi dentre muitas que a gente tem que praticar no estudo de improvisação. São o resumo de muitas práticas que a gente precisa fazer nesse caminho da improvisação. A primeira delas é a aplicação das escalas e acordes sobre harmonia. O conhecimento das escalas e acordes é um fundamento importante para que você possa solar, improvisar sobre uma música de uma forma mais consciente. O trabalho sistemático e gradativo, usando acordes e escalas, vai dar as ferramentas necessárias para você criar seus solos. O outro item é transcrição. Transcrição nada mais é do que você ouvir uma gravação e tirar todas as notas, todos os ritmos, exatamente do jeito que ela está ali na gravação. É uma das práticas mais antigas de improvisação. Antes de nós termos toda essa didática moderna para o ensino de improvisação, com todos os conteúdos e práticas separadas e sistematizadas, essa transcrição era a principal prática dos músicos de 40, 50 anos atrás. O engraçado é que mesmo com todas as ferramentas que a gente tem hoje, que nos ajudam a estudar, chegar ao objetivo mais rápido nos nossos estudos, a transcrição continua sendo uma das ferramentas mais importantes, ao meu ver, para que você desenvolva a habilidade da improvisação. Por quê? Porque ela vai treinar várias habilidades ao mesmo tempo. Ela vai desenvolver o seu ouvido nos quesitos melódico, harmônico e rítmico. Ela dá para você linguagem musical. Ela faz com que você você supere o problema de não ter ideias nos solos. É outra ferramenta importante, que é uma biblioteca de ideias. Outro item é que você fazer transcrição, você tem como professor aquele músico que você está transcrevendo. Isso é muito legal, muito interessante. Então, a transcrição é uma ferramenta importantíssima no estudo da improvisação. Outra ferramenta para você improvisar do jeito certo é treinamento auditivo. Eu sempre falo, e vou repetir mais uma vez, é muito negligenciado por todos os músicos, de todos os instrumentos. Músicos, cantores, negligenciam muitas vezes o ouvido. Faz uma diferença enorme no seu progresso, tanto no seu instrumento, quanto na improvisação, no conhecimento de harmonia. Você preparar o seu ouvido. Você precisa ouvir o que você estuda. Se você aprende uma escala nova, você precisa ouvir aquela escala. Treinar essa escala para que seu ouvido reconheça ela. Se você aprende um acorde novo, você precisa se esforçar para ouvir esse acorde de fato. Ouvir a sensação que ele dá e identificar ele auditivamente. Está aí. Existem várias outras técnicas ligadas à improvisação. Mas eu separei essas três, que eu acho três itens importantíssimos para que você chegue em um resultado legal em improvisação. Eficiente em improvisação. Muito mais eficiente. E se sinta feliz solando e improvisando sobre as músicas. Nos meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, você tem essas e dezenas de outras ferramentas para estudar improvisação. Com todo o suporte que você precisa para aprender. Áudios para ouvir de todo o conteúdo teórico. Desde o livro 1 até o livro 2. Sequências harmônicas para você praticar o que é proposto no livro. Exercícios dentro do próprio livro para você praticar. Várias videoaulas no YouTube com links clicáveis nos livros. Para que você, assim que você ver um conteúdo, tenha um link de um vídeo para que você assista aquele conteúdo em formato de vídeo. Você tem suporte direto comigo, com o autor do material, para dúvidas permanentemente, de forma vitalícia. São muitas vantagens. Você participa de um grupo fechado no Facebook para troca de informações, para troca de conteúdos. Ali eu disponibilizo gratuitamente todas as atualizações do material para você. A partir do momento que você compra, de forma vitalícia, você sempre vai ter as atualizações e conteúdos extras, materiais extras que são fornecidos. Eu vou falar mais adiante mais sobre isso. Mas agradeço muito você ter chegado até aqui. Espero que você esteja gostando e esteja lhe ajudando. Esse que é o meu intuito, tanto com esses vídeos, quanto com o meu material e com o curso que está se formando aí logo. Eu vou estar anunciando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.